Eu tô louco, sangue bom, e eu fico só observando Enquanto o tempo vai passando e esse amor se aproximando Eu tô ficando louco, é E quando eu olho, ela de um jeito Eu não sou prefeito, eu não fui eleito Eu sou o sujeito e também o predicado Estarei sempre ao teu lado Se tu vais chorar mais uma vez Não te preocupes, aqui eu estarei pra te apoiar outra vez E quantas vezes forem preciso, até eu perder o juízo Eu estarei contigo, nas noites longas de tristeza Onde eu aparecerei como uma lâmpada Trazendo clareza nas tuas ideias Te deixar tranquila e com a frieza dos meus pensamentos Te relaxar suave como o vento Se tu não estás entendendo, eu lamento É puro sentimento, com poesia eu entendo Porque eu sou um artista, mas não da periferia Mas mesmo assim eu tenho o dom que eu posso fazer E não venhas com preconceito Com aquele papo típico, olha ali O cara nem é preto, nem é da favela Mas é rima pra caralho É, mas é em homenagem a ela Eu não tô aqui pra discutir, fazer apologias Nem guerra, porque eu sou rima por ela A minha música inspiradora Se ela estiver ouvindo, se ela estiver sentindo Se ela estiver sabendo que a noite tá ficando mais fria Eu me aproximando, como antigamente a gente fazia Levava ela no meu carro a comer aquele chocolate Ela gostava, se declarava E eu falava, meu Deus Como ela me amava Eu perdi a fala E ela gozava De tantas emoções Não me compreenda mal As minhas ações Não me comprometem Não prevalecem Mas o sistema bala com a minha fala A melhor rima do Brasil E também da Guatemala Quer dizer pra quem nunca ouviu falar Lobo combatente acabou de chegar Pra rima mandar Lobo combatente acabou de chegar Pra rima mandar Situação Verdadeira de Floribaba Pra quem não acredita numa noite festeira Dia União São João Porque agora a gente tá em junho Eu suponho Ou eu suponho Não interessa porque eu luto boxe Mas eu não torço o punho Moleque a gente é foda Bebe soda e cola Não incomoda ninguém Se tiver a entrar em campo A gente entra de sola É meu irmão É tipo corrida de ratão Então piu piu e pra jola Meu irmão Que é isso? Eu não preciso de amortecedor Eu já sou igual uma mola Do Nike Shocks Mas o rimo tá ligado Não é puro hipop É simplesmente Pra fluir a minha energia Que todo dia tem que ser gasta Tipo assim Esses canalhas de farda Mas o que eles querem fala Mas não vão me atingir Pode revistar Eu tô limpinho aqui Eu tô limpinho aqui Eu tô limpinho aqui Eu tô limpinho aqui Eu tô limpinho aqui